Música Sanana Guzmão, sim, orientação, Rússia, Presidente da República, Moloque Desloca, Barroma. Enviado especial, Presidente da República, Kairala Sanana Guzmão e Akintane, ao encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, que sim, orientação, Moloque Desloca, Barroma, que participa o consistório da Cardeal Fonsira e inclui Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb. Sanana explica que foi no Fila Rússia consistório da Cardeal Sira, Sanana Seiliu, Sinonésia, que é a Sorumalo do líder Sira e Inonésia, que é a qual é a fronteira terrestre entre a nação ruanei. E do vosso iratêna, que é a tec, sua excelência, presidente, a tua representante, a tua representante, e a Vaticano, bem-heira, Dom Virgílio, Sáed, Bacarreal, medulho e bacano, oi em amiculia com o nome do Né, e do vosso iratêna, que é a tec, excelência, presidente, foi na Dago Bá, foi na Dago Bá, visita aí a... Indonésia. E aí, se maté, né, manas, eu nem era aí, a salá com a bote, mas lá, batou a Indonésia, batou a Indonésia, colhia assunto do baraco, nem a gober nós, amiculhia com o nome do Né. Oi, dené, moz, mas, presidente, a Indonésia, moz, o suba a Indonésia, tu, rei filofale, tamba Covid, tinha o roxo balão, quase tinha a tua lona, lá colhia com a fronteira, lá ia, continuação, o assunto do Né, tamé, neném, macan, ame, depois de presidente de fila, foi até aqui a Miami, enviou contato ao filho, a Rússia e a Roma. Bá, fale, já carta, então, sou o ministro Lujut, ministro coordenador, Lujut, Mafut, o ministro da red, não? Também, não é, nem, ame, colito, quando vai, fludeira, ou a Indonésia, não é, nem, 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 ter horário enviado especial presidente de república, se desloca para Roma, e a sexta-feira, loron, sanulo, recencia a fulanei, onde participa e a consistório, bacar de Alcira, deve ser realiza, e a loron, ron, recenxito, fulanei, adere, Eto Simenes, bem-vinda Simenes, NGMN.